Paulo, qual é a importância da gente debater a reforma da Previdência? Olha, é muito importante porque a Previdência é o direito mais importante dos trabalhadores de uma sociedade. A nossa Constituição Federal de 88, ela apontou para um estado de bem-estar social, que está em construção, a todo momento ele é interrompido pelas elites econômicas. E a tarefa número um desse estado, das políticas públicas que ele tem que patrocinar para a população, é uma Previdência pública digna, de qualidade. É disso que se trata, eles estão desmontando isso. Então, além da perda de direitos, fazer uma reforma da Previdência, pelo argumento do governo de economizar um trilhão de reais, significa tirar esse um trilhão de reais da população, da roda da economia, da roda do consumo, da roda da produção, da roda dos empregos. Então, é o caos. E o que o Brasil ganha com isso? Não ganha nada. Vão ganhar os banqueiros que vão embolsar esse dinheiro. E cada trabalhador ficar por sua conta de risco. Então, é muito importante debater isso. Está em jogo agora o que vai ser o Brasil que nós vamos ter para os próximos 30 anos. E a reforma tributária solidária é uma alternativa a essa proposta do atual governo? É, porque quando nós escolhemos pelos constituintes em 88, um estado que aponta para o bem-estar, um estado social, significava isso, construir políticas públicas universais de Previdência, Assistência Social, saúde e também de educação, transporte, moradia, financiado como? Financiado por tributos que incidissem para os ricos. E o sistema tributário nosso faz o contrário. Ele arrecada mais dos pobres pelo consumo. Ele desonera, por exemplo, os sócios e acionistas das empresas. Eles não pagam imposto de renda. Estão isentos desde o primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, nós cobramos dos pobres. E esse gasto, uma boa parte, vai para a dívida pública, vai para os ricos. É um Robin Hood às avessas. A reforma tributária que nós estamos propondo, na verdade, já está prevista na Constituição Federal. Lá está previsto que o sistema tributário é progressivo, ou seja, tem que cobrar mais de quem é mais rico, que ele tem condição de zonomia, ele não pode discriminar, como é discriminado hoje, por exemplo, o empresário não pagar o imposto de renda, que o imposto sobre consumo tem que desonerar os bens essenciais. Nada disso hoje está sendo respeitado. Então, a reforma tributária solidária, e é solidária no sentido de compromisso de todos com todos, de todos que têm que financiar esse estado de bem-estar social, e não só os mais pobres, ele é a materialização do espírito da Constituição Federal de 88. Assim que a gente pode dizer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto